Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Falange. O vídeo de hoje vai ser relacionado ao MC Cabelinho, Boca de 09 e a Flávia Saraiva. Recentemente viralizou bastante aí fotos do MC Cabelinho juntamente com a Flávia Saraiva e especulações começaram a surgir falando que eles estavam namorando, mas MC Cabelinho falou que era só amizade, tá ligado? E agora aqui numa live juntamente com o Boca de 09, ele mandou beijo pra Flávia Saraiva e o Boca de 09 ia mandar, né mano? Como sempre, moleque, é atrevido. Só que aí o MC Cabelinho parece que não gostou muito e ficou com ciúmes, mano. Vou deixar tudo aqui pra vocês verem, mas antes deixa o like pra fortalecer e agora pega a visão. Mandou um beijo pra Flávia aí, tá me vendo aí, ó. E tá namorando? Eu pensei que era só você, eu pensei que era todo mundo. Tá namorando? Não, não, não tô não. É amiga! Cabelinho, meu barreto. Volta logo, amor, tô com saudade. Beijo, para, porra. Você tá com saudade? Você, que tá? Ah, eu vou que é mó Alandelão, filhada, velho. Isso aqui é talarico. É talarico, cara. Não, minha, que papo é esse? Caralho, eu vi os cortes dele muito engraçados. Talarico, fala o mesmo. Talarico, tu faz ou não? Lógico, caralho. Você acha que é de verdade? Não sei. Ele joga o cliente. Eu papo de Alandelão, eu tô, porra, eu cria da favela. Papo de Alandelão, a gente sabe. Se ficar maduro, ele também. Não, não é maduro não. Fica verde. Fica verde sempre. Deixa eu te mandar um beijo pra ela, Deus do pai. Beijo. Fala aí, fala que ela arrasou nas Olimpíadas, fala. Beijo, Flávio, arrasou nas Olimpíadas, várias medalhas, aquelas coisas boas. Oi! E vai rolar? Namorinho? Para. Não, não, fica trocando aí, cara. É toda amizade, né? Calma, calma. Vamos mudar o teu portão. Senta aí. Senta aí, João. E você, o que acha sobre isso? Será que o esse cabelinho tá mesmo namorando a Flávia Saraiva? Ou será que é só amizade? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Até o próximo vídeo e... Valeu! Tchau, tchau.